E aí pessoal, aqui é o Marcos Vasconcelos para mais um vídeo tá certo Quero mostrar a vocês aí gente, é o mope de acerola né Prantado na caqueira né, que na verdade não é uma caqueira É uma máquina né, era um tanquinho, aquele tanquinho de lavar Aí como vocês estão vendo gente, aí ó Aí eu aproveitei e coloquei, coloquei a areia preta né Fiz todo o processo aí para plantar E esse pé de acerola já tem um ano, como vocês estão vendo aí já está todo floridinho Olha, é todo florindo Olha para que coisa linda gente, as acerolas estão vendo, tudo gigante Olha, cada acerola linda Vou dar uma rodinha aqui, 360 graus aí para vocês verem né Olha pessoal, cheio de acerolinha novinha Olha, acerolinha nova nascendo, tá vendo Olha, carregou bastante E é estico de bui né, curtido Só ia colocar um estico de bui curtido aí Para vocês terem um resultado desse aqui, maravilhoso Pode olhar que está topado de acerola né gente Olha essa daqui comer grande, olha Olha que acerolão, já está bom de tirar essa daqui Vou tirar aqui para vocês verem o tamanho da acerola Olha, que coisa mais linda gente, olha Eita, caiu Olha pessoal, olha que acerola linda, tá vendo Olha Que acerola maravilhosa, tá vendo pessoal Olha Olha pessoal, coisa mais linda né gente Olha Tá vendo O pezinho da acerola aí né Topado Aqui é um pezinho de laranja também gente, olha Ele já está, esse pezinho de laranja tem mais de um ano né E eu vou fazer um Vou fazer um cheito nele aqui né gente Pegar um Um pé de laranja aí já veio Vou mostrar a vocês aí o processo né Já está bom do modelo para eu tacar aqui Já está bom o cauleiro dele para fazer também Aqui o pé de limão Esse pé de limão aqui ainda não vingou não gente Tem mais de dois anos Mas vamos dar um jeitinho aí nele né Para ele vir reproduzir também E a gente faz de tudo né pessoal Vou mostrar para vocês o meu pé de acerola aí É isso aí pessoal Quem gostou aí Deixa o like nesse vídeo, tá certo E eu vou trazer para vocês aí Eu fazendo uma plantação aí de morango Viu gente Quem gostou deixa o like E até o próximo vídeo gente Valeu